Bairro Cidade Alta, aqui no município de Rolim de Moura, é o bairro onde a população aqui mais reclama, mais questiona e mais cobra praticamente aqui no município. Por quê? Porque as ruas aqui estão assim, dessa forma que vocês vão acompanhar nas imagens. Por exemplo, essa aqui é a Rua X, onde está cheio de valas, buracos, praticamente quase impossível de se transitar por aqui. Há jogado por aqui pedaços de concretos, tijolos, na tentativa de diminuir os buracos aqui da rua. Até aparentemente parece que as máquinas da Secretaria de Obras passaram por aqui, mas o problema não foi resolvido. Tem a Rua Z também, que está pior que a Rua X. Tem a Rua Geraldias Fiuza também, que é uma rua onde os moradores há anos vêm clamando por melhorias. Mas até hoje não foram atendidos ainda. A situação aqui no Baixo da Cidade Alta é complicada e há tempo que os moradores vêm cobrando, vêm reivindicando. Mas até agora ninguém se manifestou, ninguém até agora fez nada por eles. A gente vai mostrar um pouco de como estão as ruas aqui do Baixo da Cidade Alta. E o porquê que os moradores clamam tanto e buscam tanto que a administração municipal faça alguma coisa por eles. Essa rua aqui já está nessa situação, já tem uns 40 dias. Agora está bom, por causa que jogaram um cascalho ali, mas esses tempos atrás nem conseguiam passar ali. Jogaram, falaram que vinha e até hoje não vieram. Aí a gente aqui espera que alguém venha solucionar a situação nossa aqui, por causa que está difícil. Infelizmente é assim. Os nossos políticos deixam a desejar. Não apareceu nem um vereador aqui. Eu acho que aqui em Rolim de Moura só tem vereador para ir receber o pagamento. Não apareceu ninguém até hoje aqui. A gente nunca viu ninguém aqui para morrer de vim. Eu acredito que um vereador, ele deve ser um fiscalizador do município. Mas aqui é diferente em Rolim de Moura. Isso é indignação nossa aqui da rua Z. Hoje está bom, por causa que jogaram aquele cascalho ali. Mas até então cada vez pior estava ficando. Se não tivesse vindo, nós estávamos ferrados. Se você chegar em casa aqui de moto, fica difícil. Para quem tem carro, então é pior. Não, aqui está uma situação crítica e horrível. Fica ruim, porque de repente uma pessoa doeste de noite aí tem que levar lá na rua, na H, por causa que aqui não... Agora está bom. Já melhorou, por causa que o dia foi favorável. Mas ao contrário, estava péssimo. Se chover hoje, por exemplo, vocês não saem de casa? Não, sai, sai no meio do barro, né?